e já agora como foi integrada na peça de teatro essa peça, bem, não posso dizer todas as verdades já parece-me essa peça porque é proibido mas foi incrível o teu percurso inicial, já falaste? sim, eu comecei, eu fiz os castings e estava no secundário e eu vivia no Porto, eu vinha a Lisboa fazer castings e tal mudaste para cá, claro e mudei e nós não fazíamos ideia do que estávamos a fazer eu nem sabia o que era ser protagonista juro-te, eu para mim, eu não fazia mesmo agora quando olho para trás eu não tinha a mesma ideia do que é que me estava a acontecer e no que é que a tua vida ia mudar, não fazias ideias? nada e depois, o que é que eu senti? nós não fomos muito apoiados mais tarde os morangos tinham tinham um workshop antes onde eles escolhiam usar todos havia assim um pré-casting e depois eles tinham um workshop de representação, de câmara, de não sei o que não fazia puta ideia do que é que estávamos a fazer quer dizer, havia alguns com experiência eu tinha feito umas coisinhas aqui e outra ali mas não fazia ideia do que é que estava a fazer fui aprender com o trabalho foi aí que eu aprendi muito foi uma escola inacreditável e agora saiu-te mesmo do Porto inacreditável, está-se a compreender agora sabe que tinha duas esperas do Porto é quando eu começo a ficar muito entusiasmada já percebi já percebi já percebi e também tinha muito sotaque também perdi pronto, também foi fácil estava com o malta aqui aliás, as personagens estavam todas trocadas supostamente a minha era de Cascais e o do Catarré que era do Porto pronto e depois opa, aquilo foi uma explosão que eu nem percebi muito bem o que é que aconteceu não resisto deixa-me aqui mostrar alguma coisa tua dos morangos há 5 anos isto tem quantos anos? não, não há 5 anos foi quando fizeram no YouTube na altura não existia o YouTube ora olha ah, essa que era o Rabo do Catarré o Rabo do Catarré era mas isso é um episódio inteiro opa, tem a encontrar isso então pá, isto são episódios inteiros não há aqui só uma ceninha aquela primeira não era uma ceninha? era aí tem 14 ah não, 14 minutos vamos lá ver o que é que vai episódio 3 estás bem? olha que caneste mais ou menos olha quer jantar connosco? nós estamos a comer Santos mas se tu quiseres eu posso preparar alguma coisa é só nada não é preciso sério eu não jantei mas não é preciso obrigada podemos falar? sim vamos para o meu quarto é por aqui isto não dá de rir está no quarto este é o terceiro episódio é ainda por cima no meu mas olha que não está mal estou preocupado com a nossa filha opa, nós éramos muito eu era muito canastrona mas era mesmo muito canastrona era, era muito canastrona mas canastrona porque não tinha noção não, olha que se calhar é mais fácil para ela Joana oh Pipo o meu pai anda a enganar a minha mãe e eu não posso ficar aqui olha, às vezes nunca diga-se é muito canastrona ficavas nervosa ainda o terceiro episódio provavelmente sim porque o terceiro deve ter sido uma das primeiras gêneres que eu gravei quer dizer, no estúdio nós começávamos posteriores mas sim Joana e pronto e olha era uma grande canastrona e fizeste mas eu lembro-me quer dizer, não vou agora para trás mas tipo tu vês o que nós éramos nos primeiros episódios e o que nós ficámos no fim tipo, a evolução é olhos vistos sim porque nós aprendemos mesmo era quase um workshop só que o workshop foi com toda a gente a ver por isso é que eu quis ir para os Estados Unidos aprender mas olha que há muita gente isto marcou muita muita gente há uma geração eu confesso que não era sim, mas tu já és mais velho não é para te chamar velho chamando a mim passavam-me muito ao lado e eu até achava um bocadinho incompreensível o fenómeno porque não era para eu via aquilo pai, não acho isto não é para mim mas o que é facto é que vocês falavam da realidade dos putos, não é? sim eu acho que havia ali umas coisas assim a nossa aquilo tudo nos acontecia tipo a minha melhor amiga engravidava do meu pai coisas de cena mas pode acontecer sim, sim tudo acontecia eu saí de casa 50 vezes e murei em todos os decores que havia para morar porque para além disso nós éramos um elenco pequeno depois eles foram lamentando mas nós éramos éramos pouquinhos e então tinha que nos acontecer tudo e depois nós também não sabíamos o que é que fazer eles não sabiam à partida que ia ser uma primeira temporada a segunda temporada a temporada de verão a temporada de não sei o que isto foi cresceu tudo connosco sim então nós fizemos muito mais episódios do que era suposto do que era que sequer imaginava fiz muitos episódios tudo acontecia mas de facto marcou sim, marcou uma geração porque hoje em dia falam-me disso mas é toda hora ainda te mandam ainda te mandam bocas sim, sim a Jornal e o Pipo houve uma vez que eu estava assim um bocadinho com os copos uma passagem de ano e eu estava na fila para a casa do banho sozinha sabes quando estás assim mas estás animadita e há assim um gajo que diz assim olha lá onde é que está o Pipo e eu digo assim olha lá onde é que está a tua adolescência e todos começaram começou tudo a rir onde é que está a tua adolescência pois foi isso o tipo está perdido não, não, não muito bem se acabe Pedro Santos pergunta esta é talvez a maior maluca beleza que já passou por aqui muito maluca muito bonita a minha questão é só esta tu eu a jogar Max Payne 3 completamente irritado por uma tal de Fabiana Branco que não parou até morrer e era a tua voz era a minha voz era o meu corpo e era a minha cara era tudo falam deste Max Payne 3 o que é isto? é um jogo de Playstation que foi muito pronto este já é o terceiro eu foi um dos trabalhos que fiz nos Estados Unidos não fazia ideia que ia fazer uma coisa destas mas foi uma experiência muito engraçada este Max Payne é passado no Brasil em São Paulo então eles precisavam de pessoas que falassem português brasileiros mas o bom português fala tudo pois fala então você fala o brasileiro sim falava o brasileiro mas falava essencialmente inglês com um bocadinho de sotaque brasileiro e também falava brasileiro falavas inglês com um bocadinho de sotaque? com sotaque brasileiro sim já não sei muito bem como é que se fala mas é how are you? eles falam muito two things two things two things a ver se eu te vejo aqui espera aí mas estava rodeada de brasileiros como é que chama a tua personagem? Fabiana Branco Fabiana lá está nome bem brasileiro essa parece aqui com a casa de Fabiana será isto? e então eu estou no cartaz num dos cartazes eu estou lá e eu fiz o motion capture o motion capture? sim a cena verde com os pontinhos todos era azul era parecido um fato de surf muito pouco ah eu estou aqui sou essa essa? essa? agora está aí? é eu acho que não porque fazer voz a única coisa que eu já fiz foi voz para jogos e é a coisa mais chata que existe tens de repetir frases sim eu sei vira mas eu quase não fiz trabalho de estúdio eu só fiz trabalho de estúdio para uma parte do jogo diferente porque o resto foi feito tudo na ação como se eu estivesse a gravar as cenas com aquelas bolas todas sim com as bolas para tu fazer aqui é a porta e havia assim uma coisa a fazer de porta aqui são os degraus mas olha faltam degraus vais ter que fazer os degraus então eu fazia os degraus e era tudo muito em over que eles queriam muitos gritos e muitos exigentes passava os dias a barrar e os gestos muito largos sim eu estava sempre a ser estou sempre a ser não sei se é esta violentada sim repetada era muito repetada muito repetada depois morria com ai já avisei vou morrer ele disse ele disse eu morro com um tiro na tola basicamente um tiro na tola mas velho o que seu viado do caralho cadê a porra dos dias mas velho o que é seu viado do caralho o que é que ele está falando é porque eles tinham uns brasileiros que não eram muito eram brasileiros que já estavam lá vivendo há muito tempo há demasiado tempo ah aqui está bom filha da puta que esteja eu queria ver-te a ti pois eu só sei o cartaz pronto ok não passou mais nada olha não sabia que ias feito isto isto já foi há muito tempo já foi há uns anos largos mas senhora não fazia ideia não fazia a mesma ideia Pedro Santos não diz nada Pedro Santos mandou só isto oh Pedro Santos só reticências só se sintam desinteressantes olha mas já o Pedro Batista diz que das atrizes mais bonitas deste nosso Portugal oh pó o trabalho não é por ser o trabalho foi da minha mãe sendo que às vezes ser muito bonita na tua profissão na nossa profissão limita-te também algumas personagens a minha manager americana às vezes diz assim tu tens que ir lá para lhes provar que uma atriz bonita sabe representar ou então fazer comédia porque ela está muito a eu por acaso tenho feito mais comédia ainda bem tanto cá como tantas atrizes bonitas que fazem comédia pois é isso mas há assim uma coisa de tens que ser escolhida tens que ser pronto a ver ainda há um bocadinho esse estigma eu não acho que haja assim tanto duas atrizes bonitas mas pronto vamos lá aqui ser honestos e agora desculpa-me a minha frontalidade tu és uma atriz tu és bonita pá lamento de dizer-te isto oh mãe ou seja tu não podes fazer determinados papéis porque serás sempre a tua beleza às vezes pode-se sobrepor um bocadinho não a questão está mal colocada o que é que eu te posso é pá tu me vais cortar as vasas tu não tens uma cara não tens uma cara banal é isso que eu te quero dizer você não tem uma cara banal entendes? e isso pode ser prejudicial acho que obviamente que merecia mais do que prejudica há para todos há para todos os gostos há espaço para toda a gente tu não podes fazer uma empregada doméstica banal estás a ver? podes porque com um bocadinho de jeito olha deixar as minhas olheiras de fora pôr aqui uma unicelha mas tens de esforçar pronto mas é isso que é o desafio exatamente é mais desafiante para ti fazer-te uma personagem é pá é pá só precisar banal 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 do que do que se calhar fazeres uma princesa ou uma uma mulher de negócios bem sucedida é um karma tenho que fazer princesa nessa série de avarsalhos fizeste o quê? princesa pronto estás a ver? mas também ali só há pensamento e ali não era possível fazer outra coisa estás a ver? e quem é que fez empregadas lá? as aias as aias as aias normalmente são giras também mas uma mulher do campo rural tu não podes fazer eu por exemplo posso com este com esta cara de ah sim tu só podes não mas repara em contraponto eu só posso fazer isso eu não podia jamais ser príncipe para isso existem os Diogos Morgados os Catarreres claro entendes? o meu perfil é outro o meu perfil é contor tuc-tuc que é o que eu vi na novela passada pá, cada um é para o quê? mas é isso mas nós também nós somos atores e temos que estamos condicionados pelo nosso corpo pela nossa voz e condicionados e não só também emprestamos também damos esse é bom trazemos a nossa mas o desafio maior é se conseguiste dar a volta é se eu conseguiste claro pá, ninguém ia a Gabriela Sobral acordava um dia não o Rui Unas vai ser o protagonista da nova novela vai fazer par romântico nós todos dávamos um comprimido vai, vai isso é que é o desafio e tu também seria desafiante fazer uma vai, tu vais fazer o papel de uma eu gostava pá, estás a perceber olha a Gabri ah, pois e ela vai dizer que não vamos pôr a Benedita Pereira a fazer de empregada doméstica pronto, suja e feia e banal não é a precisa da visão também sabes e eu acho que dá para fazer isso tudo visão e coragem eu acho que é uma questão só de coragem porque as pessoas porque é que convidam sempre os mesmos a fazerem sempre os mesmos ah pá, mas porquê que também põem sempre os mesmos penteados aos protagonistas e eu não sei o que porque funciona porque funciona é pá, mas chega e não aguento com aquelas ondas está toda a gente com as ondas agora está na moda das ondas eu não reparei ainda nisso todas têm acima as ondas mas já é já está assim há algum tempo eu própria tive as ondas no Sim Chef também estava com ondas é uma moda mas por acaso eram as ondas bem feitas aliás nós trabalhámos com a mesma equipa, não é? trabalhámos com a mesma equipa que eu fiz que eu amo de coração é pá, foi tão bom eles são espetaculares estamos a falar da minha série Erlino excursões Erlino que tinha a mesma equipa do Sim Chef do Sim Chef tu apanhaste o Marco Horácio sim e apanhaste também o apanhaste os dois sim apanhaste os dois apanhaste o original o Miguel Guilherme e depois o Marco Horácio sim eu por acaso estou muito satisfeito com aquele trabalho e o Sim Chef também estava muito bem feita eu também gostei muito sendo que o Sim Chef já era um é uma adaptação russa, não é? mas é uma adaptação bem feita sim e funcionava e funcionou muito bem em termos de audiências sim, sim sem promoção nenhuma e há nada por mérito próprio por mérito próprio que é mesmo assim as pessoas gostam a Maelinha Rosa pergunta Marita depois do início depois do sucesso no início da tua carreira ah, já fizeste ah, ok sim ok se bem que ela faz assim a outra porque é que voltaste para Portugal eu voltei porque voltei não voltei voltei, voltei eu passo algum tempo passo um terço do ano vá nos Estados Unidos Nova Iorque sempre ou L.A.? as duas agora fui para L.A. foi mesmo por uma questão de não apeteço estar no inverno em Nova Iorque já estou farta foi isto e fiz bem porque fez-me bem ao ego e ao espírito eu voltei porque porque é uma solução muito mais inteligente eu é que fiz estúpida não, eu tinha que estar lá durante algum tempo e estar lá e perceber a realidade tudo isso mas é muito mais inteligente para mim estar cá primeiro é mais barato claro depois posso trabalhar cá poupar uns trocos e para lá e gastar lá e estou lá muito mais à vontade estou lá com muito menos pressão porque a pressão lá também depois começa tipo e depois não estou a trabalhar e depois não sei o quê porque uma pessoa precisa trabalhar sim e foi basicamente isso porque eu voltei sim faço hoje em dia malta hoje em dia onde quer que estejas podes continuar a fazer os castings desde que tenhas a pessoa certa uma agente um manager alguém e as condições certas sim eu já sou uma master de self tape faço sozinha faço com alguém que me leia que leia para mim não, mas sempre câmera, luzes fazes na tua casa tudo sozinha sim, normalmente eu prefiro a luz natural também tenho uma luz boa se por acaso não conseguir fazer se tiver que fazer à noite mas a luz natural é o que fica melhor o áudio como é que tu apanhas o áudio o iPhone tudo com o iPhone fica bem ah bem, isto não é para publicar sim, sim, mas sabes que és eles ouvem bem ouve-se muito bem a imagem é clara tem boa luz eu I look good tattooed tenho amigos que falam inglês para te bater o texto é importante para fazerem a cena comigo pronto, eu estou a ficar uma master basicamente e hoje em dia faz todo eu estive em LA e fiz montes de self tapes porque era para Londres ou era para Nova Iorque era para não sei o que já viste como é que as coisas há uns anos era impossível há 30 anos ah sim há 30 20 e mesmo há 10 o download e o upload era super lento hoje em dia é tudo super rápido é muito fácil e ainda bem porque olha o VR Cypher uma tape também por exemplo mas claro que é sempre diferente ir lá e com muitas pessoas e quando eles te conhecem também puxam mais por ti porque é uma questão de algo que há assim direct a gostar e vender ao apretor ou vender ao não sei o que não substitui completamente mas principalmente quando eles estão à procura de papéis muito específicos e andam mesmo à procura de coisas de fora é espetacular e é giro e tu aprendes muito também sobre ti como é que para as audições depois também na vida real tu vês como é que te comportas e escolhes takes que é uma seca que eu sou péssima mas filha de takes tu vês erros e detalhes segundo mais ninguém é o que pescar o olho não devia ter pescado ninguém lá ninguém está a ver isso sim, sim, sim e isso é um exercício muito, muito difícil temos a autocensura é portanto eu gosto muito eu adoro viver a Lisboa e sinto muito mais liberdade tanto cá acabo por viajar mais e depois quando vou aos Estados Unidos vou muito mais segura é muito mais calma está explicado está explicado ora bem olá Benedita estávamos a falar de Lisboa portanto estás cá a viver em Lisboa sim mas Isabel pergunta fala-nos do teu porto sim os teus lugares especiais os que não esqueces as tuas coisas preferidas desde ser tripeiro aquilo que tens na Invicta e que não encontras noutro lugar do mundo da família não conta e por aí fora tu vais muito ao Porto vou estive agora este fim de semana lá vou tenho a minha família lá os meus pais a minha irmã o meu cunhado os meus sobrinhos a minha irmã vive cá vou essencialmente para visitar a minha família portanto a maior parte do tempo estou em casa dos meus pais a aproveitar a comida da mãe os mimos da mãe etc mas estive lá aí há um ano e meio estive a fazer uma peça no São João vou ligar aqui um bocadinho ao acondicionar estás a ficar com calor ficar com calor se eu conseguir ah já está e estive lá no estive lá no Porto a viver três meses e meio já não vivi lá desde que me fui embora isto não é visitar isto é viver foi muito tiro eu gostei tu mete no modo silêncio tem que se explicar tudo isto está a fazer muito barulho aguentas com o caluzinho que faz bem ah tá tá pronto e mas o Porto é uma cidade completamente diferente agora do que era quando eu me fui embora pois imagino depois já está cheio de estrangeiros primeiro tem um centro cheio de vida na altura o centro era putas e drogados é era assim à noite não existia nós íamos sair para a zona industrial não havia bares era tipo nós íamos iria para a discoteca quando eu frequentava o Porto e ia sair é para a zona industrial onde estavam as discotecas caral que duravam três meses depois fechavam era não era assim mudavam de nome mudavam de nome era o indústria era o indústria o indústria por acaso é na Foz eu era do tempo do indústria o Via Rápida durou muito tempo mas depois houve imensos que era era o tomate depois era não sei o que depois era não sei o que o vício do álcool foi a primeira dos tempos não sei como é que os meus pais me deixaram o vício do álcool chamava-se o vício do álcool o meu filho vai agora ali ao vício do álcool venho cá buscar lá às cinco da manhã com 13 anos os americanos quando ouvem estas histórias até morrem só podem beber aos 21 e eu tipo aos 13 já me estava a apanhar a sociedade americana é muito rica em contradições é mas podem comprar uma arma não podes beber álcool mas podes comprar uma arma quando tiveres 18 uma automática daquelas mesmo bom isso é outra coisa mas também me fez bem eu vi-me embora mesmo antes do Trump foi bem beijo ah o Porto tenho só as pi as hi